Olá, cidade que eu sou o Pop! Alô, gamer! Chegou o dia, cara! Saiu o trailer de Assassin's Creed, o filme! E você vai assistir comigo! Então é isso aí, o clássico dos games, Assassin's Creed, que teve várias sequências, chegou aos cinemas e o primeiro trailer foi divulgado. Eu ainda não vi, vou assistir com você, você vai assistir comigo e depois a gente vai comentar. Vamos lá! 20th Century Fox, já com sombrio, né? O bicho vai pegar. Ubisoft, boa parceria da empresa, foda, hein? Michael Fassbender ali. Corredor da Morte, parece que ele está no Corredor da Morte. Só que ele não morre, né? Na verdade eles estão querendo tirar o cara da vida, né? Exatamente isso. Ah lá, as armas! Foda! Entrar em contato com o seu ancestral, morto há mais de 500 anos. Você é o passado. Você é o passado. Ih, caralho! Esse braço é sinistro, cara. Ah lá, que foda! Ah, Inquisição Espanhola! Ninguém espera a Inquisição Espanhola! Porra! Ficou foda, hein? O uniforme ficou foda! Caralho, que maneiro! Ah lá, os assassinos! Porra! Ah lá! Caralho! Esculacho Templário! Foda da puta! Ah, Parkour! Ah lá! Ah, ginástica escolarizada! Presença feminina! Legal! Puta, foda! Cara, muito bom os Parkour! Ah, tá demais, hein? Putz! Cara, os cenários estão deslumbrantes, estão muito foda! Maneiraço! Puta, que pariu! Que foda! Assassin's Creed, às vezes, parece mesmo um filme, né? De tanto cutscene que tem. Então, parece que nada mais justo do que fazer um filme de Assassin's Creed, que a gente viu aqui, o Michael Fassbender. É um cara que vai pro Corredor da Morte, e, na verdade, ele tá sendo levado para entrar em contato com o seu ancestral, que é bem história da Assassin's Creed, né? Cada geração tem um assassino, e que o nosso personagem principal, que a gente joga, jogável, é ele. Visualmente tá funcionando, tá bem parecido, remetendo diretamente ao filme, acho que a adaptação tá bem boa visualmente. A gente tem que ver se a história vai fazer jus, porque, até hoje, filme baseado em videogame, desde lá do Super Mario Brothers, até o que a gente viu do Prince of Persia, não foi tão legal, cara. Então, eu sou muito reticente a filmes baseados em videogame, porque parece que a indústria do cinema ainda não entendeu o poder e a relevância que os videogames têm na cultura pop. Então, geralmente, eles pegam um projeto e falam assim, ah, isso aí, coisa de criança, isso aí, vamos adaptar para o grande público. Coloca um romance, imbeciliza a história, e diminui a violência. Afinal de contas, a criançada tem que poder entrar no cinema. Vamos torcer para que Assassin's Creed seja diferente, e seja uma nova página na adaptação de videogames para o cinema. Assassin's Creed, que eu falei, tem vários jogos, também livros, como esse aqui, Assassin's Creed Renascença, que eu tenho ele, e que você pode ler para ir se preparando para o filme. Se você não quiser andar com esse trambolho aqui dentro da sua mochila, você pode fazer uma assinatura no serviço Kindle Unlimited da Amazon, onde você tem disponível vários, milhares de títulos da Amazon em português ou em línguas estrangeiras, onde você pode ler o que você quiser ali dentro, por um preço único, mensal. Primeiro mês é grátis, para quem baixar, no link que está aqui embaixo. Não precisa de Kindle, não, está direto no tablet, no celular, no seu notebook, no computador pessoal, você consegue ter acesso a todos os livros lá da Amazon, incluindo Assassin's Creed Renascença. E, ó, tem promoção, hein? Tem promoção, está demais esse canal aqui. Fizemos a promoção dos presentes, agora mais uma, você vai escrever aqui embaixo, jogo de videogame, você gostaria que virasse filme e por quê? A resposta, que tiver mais likes, mais curtidas, mais joinha, vai ganhar isso aqui. Trata-se da pulseira de Assassin's Creed Syndicate. Olha que foda. Aqui o logotipo, e você, ó, coloca aqui, ó, pá, e dá sua marca aqui como verdadeiro membro da imandade dos assassinos. Olha que beleza. E você vai ganhar essa pulseira aqui, vai lá para a sua casa. Essa aqui que eu tomei aqui embaixo. Que videogame você gostaria que se transformasse em filme e por quê? Depois é só chamar a galera para assistir esse vídeo e dar o like no seu comentário. Com muitos likes, seu comentário tem chance de ganhar esse presente aqui do 4 coisas, tá bom? E a gente vai ficando por aqui, a gente volta a qualquer momento, nosso plantão, no seu canal preferido de cultura pop. Eu sou Pablo Peixoto, o youtuber que mais trabalha no Brasil, dizendo Tchau!